Ela disse-me assim, tem a pena de mim, vai embora, vai me prejudicar, ele pode chegar, está na hora, eu não tinha motivos nenhum, para me refusar, mas aos beijos, caí em seus braços, me pedi pra ficar, sabe o que se passou, ele nos encontrou, e agora, ela sofre somente porque, foi fazer o que eu quis, e o remorso está me torturando, por ter feito a loucura que fiz, por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz.